Fala galera! Aqui é o cantor Thales Oliveira e passando aqui pra avisar vocês que em breve tem lançamento e vai ser mais ou menos assim ó! Ouro vai enganar Mas eu já sei o que vou fazer Pra me livrar desse sofrer Só não entendi o que aconteceu Você me trocou por alguém pior do que eu Coração vagabundo É sair com todo mundo Pra me dar todo mundo Coração vagabundo Tem mais de mim que quer pegar Coração vagabundo É sair com todo mundo Pra me dar todo mundo Coração vagabundo Tem mais de mim que quer pegar Coração vagabundo